Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que tempo maravilhoso, né irmãos? Tempo precioso estarmos juntos, congregados na presença de Deus para adorá-lo. É algo sem igual, é um momento ímpar na nossa vida. Nessa noite eu tenho uma palavra para o seu coração, uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu penso que Deus vai nos alentar, vai nos desafiar nessa noite por meio do texto santo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 116. Esse Salmo, ele tem alguns versículos que são conhecidos e a gente recita esses versos, né? Por exemplo, a quem aqui não se lembra do versículo de número 12 desse Salmo, dessa pergunta que o salmista faz, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então esse Salmo é muito conhecido por conta dessa pergunta. Também é bastante conhecido por conta do versículo 1, amo o Senhor, porque ele ouve as minhas súplicas. E tem outros versículos que são conhecidos desse Salmo. Mas nessa noite eu quero me concentrar no versículo de número 9 deste Salmo. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre este versículo deste Salmo, muito embora no momento ou no outro nós vamos voltar em outros versículos deste Salmo, destacando os atributos de Deus, a ação de Deus, a intervenção de Deus na vida de pessoas, ou na vida do salmista, melhor dizendo. E nessa noite eu quero compartilhar com você sobre o tema a melhor decisão da vida. A melhor decisão da vida. Então vá ao Salmo comigo, Salmo 116, versículo de número 9, que está registrado assim, Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Você pode repetir comigo este Salmo, fazendo deste Salmo a sua profissão de fé nessa noite? Vamos juntos? Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Talvez você pergunte assim, não sei porquê diante de um texto tão magnífico desse, porquê que o pastor não colocou a maior decisão da vida, ao invés de colocar a melhor decisão da vida. Eu não coloquei a maior decisão, porque a maior decisão já tinha acontecido na vida do salmista, e ele está ratificando algo que já tinha acontecido lá atrás. Então ele está reafirmando algo que já tinha acontecido, então por isso nós estamos chamando de a melhor decisão da vida. Obviamente, tem muitas decisões que nós tomamos na vida, decisão de casar, e nós julgamos ser decisões importantes da vida, boas decisões da vida. Mas eu penso que nenhuma decisão da que nós tomamos da vida, seja na profissão, casar e outras coisas mais, se compara à decisão que o salmista está aqui tomando. Andarei na presença do Senhor. Ele está dizendo, eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então é algo muito importante a se fazer, e nós aprendemos muito com essa porção das Sagradas Escrituras, e eu quero que você fique atento a isso. Agora, preste atenção nessa ideia de decisão, decisão da vida. Pensando no homem, e pensando bem remotamente, lá no início houve um tempo em que o homem, nossos pais, nossos primeiros pais tomaram a decisão. Não foi uma boa decisão, foi a pior decisão. Foi uma decisão trágica, qual seja, a decisão de não andar na presença de Deus. A decisão de virar as costas para Deus. A decisão de buscar uma autonomia, uma independência em relação à pessoa de Deus. E isso foi terrível. Isso foi terrível. Porque é com essa decisão, com essa busca, com esse desejo de querer construir a sua história sem a presença de Deus, sem andar com Deus, sem estar basilando a vida de acordo com o ensino de Deus e a instrução de Deus, levou-nos a todos nós para distantes de Deus. E nós ficamos, então, longe da presença do Criador. O homem quis isso. O homem decidiu fazer isso, fez essa escolha e isso foi terrível. Isso foi terrível. Porque com essa decisão do homem, o homem trouxe para a sua existência, para a sua vida, medo. O homem, logo que ele decidiu e logo que ele percebeu que ele tinha feito uma péssima escolha, tinha tomado uma decisão terrível, ele, então, experimenta o medo. E, ao experimentar o medo, ele se esconde de Deus. Ele foge de Deus. E, por conta disso tudo, ele carrega sobre os seus ombros a culpa. Porque ele pecou contra Deus. Buscar a autonomia. Buscar fazer algo distante de Deus. E, sem aprovação de Deus, levou os nossos primeiros pais a experimentarem, portanto, a culpa. E, por isso, eles se escondem. Por isso, eles fogem de Deus. Por isso, eles não tomam iniciativa de voltarem para Deus diante de tudo que eles estavam vivendo em razão da quebra da aliança com o seu Criador. Mas é interessante que, depois, na linhagem daqueles que haveriam de servir a Deus, aparecem, logo no início do livro do Gênesis, dois personagens que trazem essa ideia de andar com Deus. Um deles é Enoque. O texto diz, Enoque andou com Deus. Ou, andou Enoque com Deus. Depois, o descendente de Enoque também vai nessas mesmas pegadas. Noé. Noé andava com Deus. E a gente vai perceber o quão importante é esse registro que Moisés fez a partir dessa ótica do passado. de personagens históricos, de acontecimentos que ficaram lá atrás, mas que traz esta informação tão preciosa para nos mostrar que é possível, e que, na verdade, não só possível, é necessário andar com Deus para experimentar da parte de Deus a doçura da sua presença e as suas bênçãos. Então, a gente vê nesses dois personagens o emprego deste verbo, o verbo andar, no passado. Mas nós temos nesse Salmo, no Salmo 116, de modo bastante abundante, vários verbos que aparecem com esse emprego, apontando para o futuro. E dentre os vários verbos que aparecem, este verbo, o verbo andar, andarei na presença do Senhor. Isso não significa que o salmista não estava andando na presença de Deus. Significa que ele já vinha nessa caminhada na presença de Deus, experimentando essa companhia de Deus, tendo comunhão com Deus, e fazendo aquilo que trazia deleite também para o coração de Deus. E isso, portanto, leva este homem não só a tomar essa decisão, mas a tomar a decisão que envolvia também compromissos com Deus. Se você olhar este Salmo, a partir do versículo de número 13, aparecem outros verbos importantes dentro desse aspecto do compromisso. Ele diz aí, tomarei, invocarei, cumprirei, oferecertei, e no versículo 18 ele volta a falar disso, cumprirei os meus votos ao Senhor. Esse olhar para o futuro tem a ver com tudo que ele já tinha experimentado no passado, o que ele estava experimentando no presente, e faz com que ele, então, apresente esse desejo, essa aspiração da alma e do coração, algo que já estava acontecendo, algo que já era experimentado, não seria algo novo, era algo já presente na história e na vida deste homem de Deus. a melhor decisão da vida. A melhor decisão da vida é a decisão em que uma pessoa para, avalia o seu passado, o seu presente, e projeta o seu futuro não divorciado, não separado de Deus, mas conectado com Deus, de algo que já começou lá atrás, de algo que está se processando no presente, e ela, então, projeta e fala assim, andarei na presença do Senhor. Nessa noite, eu quero destacar três verdades sobre esta decisão, a melhor decisão da vida. Em primeiro lugar, eu quero falar que essa decisão envolve um movimento. Em segundo lugar, eu quero falar que essa decisão envolve uma pessoa. E em terceiro lugar, eu quero falar que essa decisão envolve um lugar. Envolve um lugar. Então, em primeiro lugar, essa ideia do movimento. Diz aí o texto. Eu andarei, ou andarei, mas está embutido aqui o pronome. Andarei na presença do Senhor. E quando eu estou falando que essa decisão envolve um movimento, eu não estou pensando necessariamente, estritamente, na ideia física de andar. De andar, de dar passos como nós damos. Muito embora eu entendo que há isso também. Mas eu estou pensando na avolição que acontece, inclusive, dentro do ser humano. Dentro do servo de Deus. É um movimento do coração. É um movimento da alma. É uma inclinação de desejo. Que revela necessidade, mas também aspiração. Aspiração do ser, do existir. Lá do âmago do coração deste homem de Deus. Ele está dizendo, Eu andarei na presença do Senhor. Todos os meus dias. Por toda a terra. Onde quer que eu estiver, eu quero andar na presença de Deus. É interessante isso, irmãos. Porque essa ideia do movimento vai mostrar para a gente que a vida, ela não é estática. A vida não é estática. A vida, ela tem esse caráter do ir e vir. Do se movimentar o tempo todo. A vida, ela é dinâmica. No movimento que a vida faz, a decisão ou decisões são tomadas. E é isso que esse homem de Deus, na sua experiência com Deus, está ratificando algo que ele já vivenciava. Agora, dito isso, pensando nessa ideia do movimento, do movimento do ser, não necessariamente dos pés, mas do ser, de tudo aquilo que fazia parte desse homem de Deus e que faz parte de nós, e que deve levar-nos a refletir sobre isso, nós precisamos entender o seguinte. E a decisão, e essa decisão que envolve o movimento, ela é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Você vai perceber que quando este homem de Deus diz, andarei na presença do Senhor, é uma decisão que não envolve a comunidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que não há uma influência da comunidade pressionando para que ele tome essa decisão. Para que ele possa ratificar isso, para que ele possa confirmar aquilo que ele já vivia. É uma decisão, portanto, pessoal, sem pressão, sem influências de outros, mas dessa avaliação, dessa resolução do seu próprio coração. É uma decisão, portanto, individual. Eu andarei na presença do Senhor. Não importa o que os outros hão de escolher. Não importa o que os outros hão de decidir. Eu já tomei a minha decisão. E a minha decisão é, eu andarei na presença do Senhor. Você já tomou essa decisão de andar na presença de Deus? Não só do dia de hoje, mas de ter essa forte aspiração, de ter esse desejo na sua alma, de olhar para amanhã e dizer, eu andarei na presença do meu Senhor. Não importa quais sejam as situações, em quais momentos eu venha a passar, eu estou decidido a andar na presença do meu Senhor. E essa decisão, você vai perceber que ela é uma decisão que não pode ser adiada. Ela é uma decisão que não pode ser transferida, ela não pode ser postergada. É uma decisão que precisa acontecer a partir de você e por você. É você que tem que fazer esta decisão. Em segundo lugar, dentro desse primeiro ponto, nós vamos perceber que, além de ser uma decisão pessoal, ela é uma decisão pensada. É uma decisão pensada. Não é uma decisão que ocorre por conta de uma situação momentânea, circunstancial, que aflora os sentimentos. E por conta dos sentimentos aflorados, ele então pensa em andar na presença de Deus. Deseja isso. Não é isso. Porque as coisas, quando são baseadas nos sentimentos que afloram em determinado momento, quando os sentimentos vão embora, aquela decisão que tinha sido tomada também não subsiste. Não consegue se manter em pé. Então, é algo pensado. E que sentido a gente pode olhar isso? Dentro desse contexto do Salmo, da experiência do salmista. Nós podemos dizer que ela é uma decisão pensada, porque este homem, ele faz uma leitura do que havia acontecido. Ele faz uma leitura do que havia acontecido. Se você voltar no Salmo, no versículo de número 3, veja o que diz o Salmo. No versículo 3, diz assim, Veja ainda no versículo de número 6, diz assim, E aí, o que resulta é levar este homem a tomar uma decisão sobre o que ele já experimentava, sobre o modo como ele já vivia na presença de Deus, mas projetando para o futuro. Andarei na presença do Senhor. Então, ele faz essa leitura do passado. De quem ele era, de como ele se encontrava, do que Deus fez. E isso, portanto, trata-se de decisão pensada. Não tem como negar estes fatos, estes acontecimentos, e ficar de modo impassível, e ficar de modo neutralizado, sem agir, e sem pensar, e sem aspirar esse algo nobre de andar na presença de Deus. Então, é algo que tem a ver com a leitura do passado. Mas também tem a ver com a leitura que é feita do presente. Daquilo que ele estava vivendo no momento, do como ele estava experimentando essa manifestação do cuidado de Deus naquele momento. Ele chega a encorajar a sua própria alma, dizendo, Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, são essas informações de quem ele era, de como ele se encontrava, e de quem é Deus, e do que Deus fez, que leva-o a tomar uma decisão pensada. É algo premeditado. É algo que não pode ser negado em razão de tudo isso. Ele havia sido alcançado pela graça de Deus. Ele estava sendo sustentado pela graça de Deus. A sua vida era alvo do cuidado de Deus. Logo, eu não quero seguir adiante. Eu não quero que o meu futuro continue se processando, a minha existência, meus dias, longe da presença de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu quero andar na presença de Deus. Eu quero andar na presença de Deus. Então, a primeira verdade que nós vemos sobre a melhor decisão da vida é que ela envolve o movimento. O movimento não só dos passos, mas do coração, da alma, das aspirações como um todo. Em segundo lugar, nós vamos ver que é a melhor decisão da vida que envolve uma pessoa. E aí não estou pensando na pessoa do salmista, mas na pessoa de quem ele deseja andar, ele decide andar. Quando o texto diz assim, andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor. Então, envolve uma pessoa. Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maior do que o salmista. Uma pessoa bondosa. Uma pessoa poderosa. Uma pessoa santa. Uma pessoa que se compadece dos seus filhos. E essa pessoa é a pessoa de Deus. É a pessoa de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que ama o salmista e que faz com que o salmista responda também dizendo que ele também ama o Senhor. É como aquela verdade que nós conhecemos que está na Escritura, na carta de João, que diz, ama o Senhor, porque ele me amou primeiro. É essa ideia da compreensão desse amor de Deus que vem até nós, que não só verbaliza, mas que se concretiza na história, que nos alcança, que nos atrai, que nos persuade, que nos mobiliza, que nos conquista. É essa pessoa que o salmista, portanto, está dizendo que vai andar na presença dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que escuta o salmista, que havia ouvido o salmista, quando ele diz o seguinte, amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Essa pessoa que o salmista está dizendo, eu andarei na presença do Senhor, é uma pessoa que ouve, e que ouve com interesse, irmãos. Que ouve com atenção. O texto diz que Deus se inclinou para ouvir o salmista. Esse Deus grandioso se inclina para ouvir o pequeno. Esse Deus santo, santo, santo e puro de olhos, se inclina para ouvir o pecador, que pela mediação de Jesus, se aproxima dele para invocá-lo, para pleitear diante dele as suas bênçãos. Essa pessoa é uma pessoa que havia livrado o salmista da morte, que havia livrado o salmista das tribulações, da tristeza, da angústia, que havia feito uma intervenção maravilhosa, é essa pessoa que o salmista está falando. Essa pessoa é uma pessoa que o salmista tem a consciência e a experiência de ser cuidado por ela. É a pessoa de Deus. É a pessoa da nossa redenção. É a pessoa da nossa salvação. É a pessoa que veio até nós, que nos amou com amor eterno e com benignidade, nos atraiu. É essa pessoa maravilhosa. É essa pessoa que mostra a redenção na história em Cristo, ao enviar o seu filho Jesus para morrer na cruz e levar os nossos pecados. É essa pessoa e é diante dessa pessoa que o salmista quer andar nos seus dias vindouros. Eu andarei na presença do Senhor. Tudo isso faz sentido em Cristo. Porque em Cristo nós somos habilitados, portanto, a comparecer, a estar na presença de Deus e andar na presença de Deus em segurança, por sermos amados no Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa que é muito importante destacar, que quando o salmista está dizendo, andarei na presença do Senhor, isso implica em duas coisas. Isso implica em duas coisas. Primeiro, isso tem uma implicação de andar sob os olhos de Deus. É ter essa consciência o seguinte, uma vez que eu decido e sei quem é essa pessoa, eu tenho a consciência que eu andarei, que eu estou andando e que eu andarei sob as vistas de Deus. Eu não tenho como me esconder de Deus. Eu não tenho como esconder os meus atos de Deus. Eu não tenho como ocultar os meus pensamentos de Deus. Nada, nada. É importante isso. Porque quando você toma uma decisão importante como essa, essa melhor decisão da vida, você precisa ter esse entendimento. Eu estou andando sob as vistas de Deus, sob os olhos de Deus. Porque isso muda até o seu modo de se comportar diante de Deus na sociedade. Isso mostra, inclusive, quando você tem essa noção, de como que o temor que você tem para com Deus, se materializa. Não por meio de sentimentos, mas por meio de atos. Quando você tem essa consciência que você não pode fugir de Deus, que você não pode se esconder de Deus. Se você vai às nuvens, lá Deus está. Se você desce no abismo, lá Deus também estará. Então, você precisa ter essa consciência. Se eu estou andando na presença de Deus, se eu quero andar na presença de Deus, eu preciso saber que os olhos de Deus estão me vendo em todo e qualquer lugar. E, portanto, eu preciso andar de acordo com esses olhos santos. Viver para o seu inteiro agrado. Andar em novidade de vida. Viver de modo digno do Evangelho. É o que a Escritura ensina. Então, essa é uma implicação muito importante. A segunda implicação sobre a decisão de andar na presença de Deus, isso implica em que eu andarei sobre os conselhos de Deus, sobre os ensinos de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32, no Salmo de Davi, e depois de sua confissão, depois de comparecer diante de Deus, de reconhecer que havia pecado diante de Deus, e havia também recebido o perdão de Deus, Deus diz algo para ele que eu penso que sintetiza essa ideia de andar sobre o olhar de Deus e sobre a instrução de Deus. Olha o que diz o versículo 8 do Salmo de número 32. Diz assim, Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Quando uma pessoa diz o seguinte, eu estou andando na presença de Deus e eu desejo andar na presença de Deus. Essa é a minha decisão resoluta. Eu não volto atrás, eu não mudo. E que Deus me ajude para que eu possa seguir os passos do Senhor Jesus todos os dias da minha vida. Ele precisa ter a compreensão dessas implicações. Você estará andando debaixo das vistas de Deus, dos olhares de Deus. Você estará andando e precisa entender isso, que você estará sendo guiado sobre os conselhos de Deus, sobre a instrução de Deus. Porque não faz sentido ter aspirações, ter desejos e falar que uma decisão foi feita, uma escolha foi tomada e, entretanto, no dia a dia, viver como se Deus não existisse. Ignorando o que Deus instrui, não faz sentido. Isso cairia dentro do aspecto sentimentalismo, que não resulta em nada, que não subsiste, que não resiste às intempéries da vida. É preciso ter a compreensão que, nessa decisão, envolve esse olhar de Deus, que está nos acompanhando para aqui, para ali e para acolá. E é preciso entender que há um conselho de Deus, que há uma instrução de Deus para a minha vida. E eu não posso me esquivar dela. Eu não posso fugir dela. Ele diz que quer que nós vivamos assim. Ele diz para o salmista. E ele diz para nós, nessa noite, que é desta forma que nós precisamos proceder, se nós queremos, então, fazer com que isso, que foi decidido, seja algo concreto, palpável, algo verdadeiro, algo autêntico diante de Deus. Então, nós vimos, portanto, duas verdades. A melhor decisão da vida envolve um movimento, envolve uma pessoa, e a melhor decisão da vida envolve um lugar. Diz aí o texto, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. É interessante, eu acho muito interessante essa expressão, acho magnífica essa ideia. na terra dos viventes. A gente bem que poderia dizer, no mundo dos homens, no mundo dos homens. Andarei na presença do Senhor, no mundo dos homens. Nesse espaço, tempo, lugar, onde nós nos encontramos, onde Deus nos colocou. Então, não é um negócio abstrato, do andar de cima. É para aqui, é para o agora, é para o nosso momento, é para a nossa existência, nossos dias. É dentro desse contexto que ele coloca, portanto, essa ideia de lugar, essa ideia de tempo. E eu queria, então, que você pensasse comigo, para que nós pudéssemos dar uma passeada neste salmo, para você entender quão importante é andar na presença do Senhor, na terra, no mundo dos homens, na terra dos viventes. Para você entender. Veja só, quando nós temos essa ideia, da própria história, da vivência do salmista e da nossa própria vivência e da vivência dos seres humanos, dos que foram, dos que estão sendo e daqueles que ainda serão, a gente vai olhar e a gente escuta, a gente escuta nesse mundo dos homens, histórias. Histórias encantadoras. Histórias com detalhes, de pessoas, do que foi visto, do que foi feito, do que não foi feito. A gente escuta. E num dado momento da história, nós viramos também histórias. Às vezes, não dentro de uma amplitude universal, mas a gente vira história também. Se não para esse universo mais amplo, para a nossa família. A gente passa a ser história em algum momento, em algum momento da vida. E nessa situação toda, de história, de vivência, de vivência, nesse mundo, a gente tem experiências. Experiências. Diversas experiências. Experiências boas. Algumas muito boas. Mas algumas experiências bem difíceis. Algumas experiências que machucam bastante. Algumas experiências que nos levam às lágrimas, às angústias, aos abatimentos, ao esgotamento físico, emocional. Nós passamos nesse mundo, no mundo dos homens. Na terra dos viventes, você tem esses traços de histórias e de experiências. e nessas experiências paradoxais, nós temos muitas alegrias. Alguns momentos maravilhosos de júbilo, de celebração, de festa, de momentos assim que ficam marcados em nossa memória e na memória dos outros. Mas também nós temos momentos de muitas tristezas, de muitas lágrimas. queridos, é interessante você olhar para essa decisão do salmista, que nós estamos chamando aqui de a melhor decisão da vida, dentro desse aspecto amplo do que acontece aqui, nessa vida, nesse mundo. Vejam, vocês, que este homem, no versículo 3, vamos retomar no versículo 3, vamos considerar algumas coisas para você entender o que acontece, em primeiro lugar, no mundo dos homens, na terra dos viventes. Ele diz assim, laços de morte me cercaram. É uma ideia assim que como ele olhava dentro da perspectiva humana, como que não tem saída. O fim será o extermínio da minha existência. Ele diz, angústias do inferno se apoderaram de mim, de algo que tão angustioso era como se estivesse sufocando, esganando o salmista. Onde isso acontece? Aqui, no mundo dos homens, na terra dos viventes. Ele diz o seguinte, caí em tribulação e tristeza. E talvez, alguns de nós, e aqui estamos, talvez, não hoje, exatamente, mas talvez, já experimentou um pouco disso, de angústia, de muita angústia. E angústia aqui, angústias do inferno, é angústias relacionadas à sepultura. A palavra inferno aqui, a ideia de sepultura, de morte, já que ele está cercado por laços de morte e ele não via uma perspectiva de livramento, a priori, humanamente falando. Então, pensar nessa ideia do extermínio no fim da existência, gerava muita angústia no coração do salmista. E essa não é uma experiência nossa também, irmãos, de ser humano, que às vezes a gente fica apavorado com um aperto no peito quando a gente pensa na iminência da morte, na proximidade da morte. Não é algo desesperador? Mesmo os cristãos, mesmo nós, em algum momento nós titubeamos, nós temos a viva esperança, mas nós não podemos negar que em algum momento a gente passa por esse pavor, por esse aperto no peito em pensar na nossa própria morte ou na morte de um ente querido. Isso culmina com o quê? Com tribulação. Isso culmina com o quê? Com tristeza. Talvez dentro de um quadro de algumas especialidades contemporâneas do século XX, alguém pudesse dizer se parece muito com um quadro de alguém que está em depressão aguda, de uma coisa que vai se agravando. Mas veja no versículo de número 6, quando ele vai dizer o seguinte, achava-me prostrado. Achava-me prostrado. Onde acontece isso? É aqui, na nossa existência, nos nossos dias, nas nossas primaveras, nos nossos janeiros que vão chegando, às vezes nós nos encontramos num estado de prostração, de falta de ânimo. Veja ainda, quando ele volta a dizer isso, no versículo de número 8, ele fala assim, pois livraste da morte a minha alma. Olha como ele fala aí de choro, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Olha o versículo de número 10, ele diz assim, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. É muito interessante que ele está dizendo, mesmo eu tendo fé, eu estive sobre modo aflito. gente que tem fé no Senhor Jesus Cristo, que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, vive em algum momento da vida com aflições agudas, latentes, apavorantes, que vão drenando as nossas forças, o nosso ânimo. Olha o versículo 11, ele diz assim, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. queridos, é nesse contexto de vivência, de experiência, da existência do salmista, que ele chega nesse momento e fala assim, eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Queridos, nós estamos no andar de baixo e aqui no andar de baixo, do lado de cá, a coisa não é fácil. Do lado de cá, o pastor Robson introduziu nosso momento de culto, de celebração, nos convidando a orar por uma família. Do lado de cá, é angustioso para os pais quando tem que sepultar os seus filhos. É doído, é uma dor terrível, é um pedaço que é arrancado da pessoa, ela sofre absurdamente. As noites ficam longas, a pessoa tem insônia, a pessoa sentir dores no corpo diante de uma tragédia quando alguém muito próximo é arrancado do nosso convívio. É nesse andar de baixo e é nesse andar de baixo que o salmista dizem, eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Porque nesse andar de baixo, enquanto nós estamos sujeitos a essas intempéries da vida, a essas batalhas que se travam, nós também temos a grande possibilidade de recebermos uma visitação de Deus. É nesse andar de baixo onde as batalhas se travam que o salmista no versículo 4 diz assim, então, quando ele estava cercado pelos laços de morte, quando ele estava angustiado, quando ele estava em tribulação e tristeza, ele diz, então invoquei o Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Sabe o que aconteceu? O Senhor o ouviu, o Senhor agiu, o versículo 8 dá conta disso, de que aquela experiência que ele estava cercado por laços de morte, Deus o livrou, que aquele momento que ele estava experimentando angústias do inferno, Deus enxugou as suas lágrimas, Deus o preservou da queda, Deus agiu, queridos, é preciso tomar uma decisão, a melhor decisão é a decisão em andar na presença de Deus, porque alguém sem estar na presença de Deus, sem andar com Deus nesse mundo, enfrentando essas coisas que os servos de Deus também enfrentam, ela sofre absurdamente de um nível mais elevado, mais profundo, mais intenso, porque estando na presença de Deus, nós temos a possibilidade da visitação de Deus do amparo de Deus, do auxílio de Deus, da paz de Deus, do modo como Deus reverte as situações, do modo como Deus nos conduz, então vejam, essa ideia maravilhosa, agora, dito isso, pensando nessas coisas que se passam na terra dos viventes, no mundo dos homens, é preciso entender que quando ele está falando andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, traz essa ideia de amplitude, de amplitude, não é só no lugar onde você está fixado, é onde você está fixado também, mas se você caminha daqui para ali para acolá, você está dizendo não importa onde quer que eu esteja, se eu estou em Brasília, se eu estou no Distrito Federal, eu andarei na presença do Senhor, mas se eu vou para um outro estado da federação, eu estou na presença do Senhor, se eu viajo para um outro país, eu estou andando na presença do Senhor, não importa qual seja o lugar, se é mundo dos homens, se é onde eu posso firmar os meus pés, eu andarei na presença do Senhor, aonde for, se aqui, ali, ou longe, eu andarei na presença do Senhor, isso faz uma diferença enorme, isso faz uma diferença enorme, não importa em qual tempo for, não importa também essa questão do tempo, se o tempo é um tempo de calmaria, se é um tempo de bonança, se é um tempo de paz, não importa se o tempo é um tempo de paz ou se é um tempo de aflição, se é um tempo marcado por angústias ou se é um tempo de segurança, não importa, o que importa é que dentro dessa dimensão de mundo onde eu estou onde eu vivo considerando tempo, espaço e lugar eu andarei na presença do Senhor em quaisquer que sejam as circunstâncias não são as circunstâncias que determinam a minha decisão de andar na presença de Deus eu antecipo e digo eu andarei agora se o dia de amanhã será um dia difícil, turbulento eu ainda assim o servirei eu ainda assim o amarei eu ainda assim andarei na sua presença em novidade de vida não importa não importa o que venha pela frente não importa o que está reservado a minha manhã eu já decido hoje porque hoje eu já ando na presença dele eu já sei quem ele é eu já sei quem eu sou pra ele eu já experimentei a sua bondade logo eu estou certo que ele não vai me desamparar no dia de amanhã bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida que maravilha andar na presença de alguém que nos cerca de bondade e misericórdia que coloca essas duas irmãs gêmeas na nossa cola todos os dias bendito seja Deus agora veja só deixa eu te dizer uma coisa quem não toma a decisão de andar na presença de Deus aqui no mundo dos homens não estará na presença de Deus lá quem não toma a decisão de andar na presença de Deus no tempo na história no espaço no lugar em que nós estamos confinados não terá não estará na presença de Deus em plenitude de vida por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo a decisão é aqui é para o agora sabe por quê porque diz a Bíblia aos homens está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo os espíritas as pessoas que creem reencarnação sucessivas ignoram ignora que a decisão é hoje e tantas outras pessoas vão adiando a decisão de andar na presença de Deus se esquecendo que depois que essas cortinas fecharem as cortinas dessa existência temporal não haverá possibilidade oportunidade de estar na presença do Senhor a oportunidade é para hoje é para agora e ela se dá quando você escuta o chamado do Evangelho o chamado do Senhor Jesus e você então diz sim eu quero eu quero entrar nessa relação eu quero fazer parte desse povo e ser membro da família de Deus não é para depois não é para depois é para agora é para hoje e eu termino preciso terminar termino dizendo o seguinte a decisão quanto ao futuro quanto ao futuro é consequência quando o salmista está falando que andarei na presença de Deus é consequência de algo que já havia acontecido ele não iria iniciar não seria uma experiência nova ele já estava na presença de Deus irmãos ele já tinha uma história na presença de Deus de ter sido chamado por Deus de ter sido alcançado pelo Senhor ele estava na presença de Deus o que ele está fazendo é ratificando algo que já havia sido experimentado ele não iria iniciar isso não iria experimentar isso no dia de amanhã ele já havia experimentado isso ele já andava na presença de Deus porque Deus já havia alcançado Deus já havia atraído Deus já havia mudado a sua sorte o seu coração a melhor decisão da vida é uma decisão com a qual você já ratifica aquilo que você já decidiu em termos de andar na presença dele não por conta de você mas por conta do que ele fez por conta da conquista que ele fez por conta do modo como ele te atraiu por conta do modo como ele te chamou e te conquistou e você então tendo recebido dele uma nova natureza uma nova disposição de alma você só respondeu você foi só habilitado por ele mesmo o que você faz agora o que nós fazemos agora pensando no amanhã e no hoje é resultado da habilitação de que ele já fez algo no nosso coração do outro modo nós não escolheríamos do outro modo nós não desejaríamos essas coisas é porque ele infundiu em nós uma nova vida em Cristo é que a gente tem condição de falar uma vez que ele fez isso uma vez que ele me habilitou eu não posso pensar em estar longe dele no dia de amanhã porque o que eu já experimentei até agora é tão extraordinário é tão sublime que não passa pela minha cabeça e está longe da presença dele amanhã por isso eu andarei na presença dele eu andarei na presença dele o salmista foi chamado por Deus às vezes a gente pensa que as coisas que acontecem a partir do novo testamento é diferente do que acontecia no antigo testamento não é diferente a natureza é a mesma a natureza é a mesma às vezes os vocábulos os conceitos são outros mas a verdade que acontece com os crentes a partir da nova dispensação era a mesma verdade que acontecia com eles a experiência da justificação para um crente a partir da nova dispensação é a mesma justificação que Abraão pela qual Abraão foi justificado aliás o referencial de justificação se dá a partir de Abraão de Davi de pecadores como nós então essa ideia da regeneração essa ideia do chamado eficaz não é uma coisa nova era assim que acontecia também e é assim que vai acontecer até a volta de Jesus quando você responde quando você diz sim quando você diz que quer você só quer porque a graça de Cristo te alcançou porque Cristo te chamou porque as ovelhas de Cristo conhece a voz do pastor responde a voz do bom pastor e sabe o que ele dá a elas vida eterna e ninguém pode tirá-las das mãos desse pastor essa pessoa que experimentou isso jamais cogita a possibilidade no dia de amanhã de estar fora da presença dele de jeito nenhum de jeito nenhum até porque isso é impossível como aconteceu com ele como aconteceu comigo como aconteceu com você da mesma forma é a mesma verdade operando em nós é o chamado de Deus é Cristo atraindo e habilitando pelo seu espírito e pelo evangelho a que tenhamos condição de ratificar a melhor decisão da vida de andar na presença de Deus eu pergunto a você ele já te chamou o senhor Jesus já te chamou ele está te chamando hoje ele está te chamando hoje ele está persuadindo o seu coração hoje para que você possa dizer sim qual tem sido qual tem sido a sua decisão como tem sido a sua decisão com quem você vai andar amanhã com quem você está andando hoje na presença de quem você está andando hoje na presença de quem você andará amanhã o salmista sabia e ele nos ajuda eu andarei na presença do senhor na terra dos viventes que Deus possa fazer com que o seu coração ratifique aquilo que você já fez anos atrás e quem sabe para você o divisor de águas é hoje é você dizendo eu andarei na presença desse Deus também por meio de Jesus Cristo o seu filho bendito que morreu no meu lugar que Deus nos abençoe eu convido o reverendo Robson a orar por nós nesse momento a impetrar a bênção e logo a seguir eu trarei alguns comunicados sobre as nossas atividades semanais dessa semana e da próxima semana também